Fala, fala, meus queridos. Aqui é o Tom do canal Tom Games. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou falar... Ah, sabe? Lembra do Criptosex? Gente, eu fiz um vídeo que hitou aqui no canal. Foi todo, mulher, que, ó... O Criptosex, o jogo de... De sexo, né, gente? É, basicamente, um jogo de sexo onde você aí vai comprar um pinto ou uma xota e aí você vai ganhar dinheiro desta forma. E aí, gente, o jogo, ele lançou. Tá passada? Não sou ontem, antes de ontem, não me lembro bem. E aí eu falei assim, ah, gente, acho que eu vou trazer mais um vídeo sobre esse jogo, mulher, que eu preciso comprar o meu... O meu... A minha parte de ish, o NMT. Porque a gente tá num momento que tá muito difícil achar um projeto bacana. Então a gente vai brincar com projetos, assim, mais meme mesmo. Porque isso daqui vai vir um projeto meme. Isso daqui é um surto de NFT. Vai ser um projeto de pepecas de pinto, saiadinho. Isso daqui é um surto total. Então antes de eu mostrar pra vocês todo o processo de compra do Tolkien, né? Como é que compra o Tolkien, como é que ele tá no projeto, como é que ele joga e tudo mais. Já se inscreve aqui pra ficar por dentro de todas as análises de projetos novos, de fofocas, de passos, de tretas, de tudo do mundo cripto. Não se esqueça de se inscrever nas minhas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, Twitch e Discord. Todos os minhas redes babarizantes. E deu uma olhadinha nos últimos vídeos, né? Teve aqui esse projeto aqui, que é o Just Project. Que é o projeto que jogaram com o Hitler aqui do nada. Mas o projeto, ele tem como missão de pegar gente que, assim, virou símbolo, sabe? Na história. E aí, às vezes, morreu por uma causa nobre, não sei o quê. E coloca essas pessoas como heróis. Achei legal a proposta. Tem aqui o Pokémon. E, gente, o Pokémon deu sold out de venda. Venderam mais de 50 mil Pokémons. Que não chama Pokémon. Chama a Niko. Mas esse daqui tá bom também. Inclusive, estou jogando, comprei o meu babado. Preciso até criar um outro vídeo sobre isso. Também falei sobre a Rony Game. Que é um sitezinho pra pagar o seu Amazon Prime, o seu Netflix. Trocando por internet. Boa Tama, que pode ser um token pra você investir a longo prazo. Pode dar bom. Metal Gear, que é o jogo do momento, né, gente? Gente, assiste esse vídeo. Que esse vídeo tá babarizando. Eu fiz 20 minutos de vídeo. Eu fiz toda a compra do projeto. Expliquei tudo. Fiz análise de tudo. Joguei, gente. Tudo. E aí, o último bafo do Axe Infinity, né, mano? Aquele roubo milionário, trilionário, bilionário. Que tá bafo. Então, meus últimos vídeos estão todos bafos. Não esqueça de assisti-los. E deixar o like neste vídeo. E em todos os vídeos que você assistir, por gentileza. Então, voltamos aqui para o CryptoSex. Primeira coisa que a gente tem que olhar é que tem um airdrop acontecendo, né, gente? Clica aqui no airdrop. Vem pra essa tela aqui. Aí, você já faz esses babadinhos aqui. Os passos pra você concorrer a ganhar o ticket. Que é tipo um jogo, um campo minado. Que aí você, pois, acerta. Aí, ele fala assim. Ah, em volta tem quatro prêmios. Aí, você pode achar que o dinheirinho, tá vendo? É um campo minado da riqueza, né, mulher? Pra tentar ganhar um dinheiro. Então, já ganha um ticket. Não é que você ganhou uns 25 dólares aqui. Já ganhou o iFood da semana, né, mulher? Tá? 25 dólares? Mais de um iFood ainda. Pô, dois iFoods com 25 dólares. Então, já babariza. Entra aqui. Quem sabe você não ganha um ticket. Gente, coisa de graça, gente. iDrop é coisa de graça. Não pode. Ai, o site é muito simples. É tudo branco, gente. É um jogo de sexo. Como é que vai botar uma pica saiadinha aqui? Vai botar um lábio aqui? Uma pitoca com a sua cara aqui? Não tem, gente. Não tem condição. O site tem que ser assim mesmo. Mas é um site simples mesmo. É uma equipe pequena. É um jogo assim, mais humilde mesmo. Que tá tentando aí entrar no babado. E vai entrar, gente. Só pra gente ver o meme. E aqui você vê que tem a Pica, tem aqui a Waxana, tem aqui a Meninas. Aqui tá toda aberta, mulher. Aqui a Saiadinha. É um babado, gente. Quem quiser comprar o token, só clicar aqui no Buy Token. Vai direto pra Pancake Swap. Você já faz a compra do token em sexo aqui. Uma box custa 2 mil tokens. Acho que o token tá 3 centavos, mais ou menos. Então, você vai ter que comprar 2 mil. Dá aí 61 dólares. Então, pra comprar um NFT nesse jogo, tá em torno de 61 dólares. Comprei aqui, fiz o swap. Troquei o meu dinheiro pelo token sexo. Como é que eu faço? Entro aqui, dou o play no jogo. Vou dar um play aqui no jogo. Acho que tava aberto. Tudo bem. Vou abrir de novo. Dei um play no jogo aqui. O abarizante. Bora carregar. Vamos ver. Aqui você já faz o login, né? Já dá o... O sign up aqui na sua meta mask. Abarizante. Aqui é a cara do jogo inicialmente. Então, você comprou os tokens, o que você tem que fazer? Quando você comprar os tokens, o primeiro que você tem que fazer é vir aqui na Wallet. Vem aqui na Wallet. Vem aqui em depósito. Bota, ai, comprei meus 2 mil. Tá aqui. Ok. Tá. Aí, vai vir pra cá. Ele vai converter automaticamente de sexo pra esse sexo. Por que converte pra esse sexo? Porque você consegue fazer movimentação da moeda em esse sexo sem pagar taxa de gas. Já é dar uma ajuda também, né? Aqui você vai ter a sua parte das recompensas e aqui você vai fazer o saque do dinheiro que você fizer dentro do jogo. E aqui tem o histórico das suas transações, tá? E aí, você vem aqui no shopping. Já tá com a moedinha aqui. Compra a sua caixa. Essa caixa aqui. Aqui é o ticket pra você comprar pra jogar o Campo Minado lá que eu falei pra vocês que tem no airdrop. Quem quiser comprar. Custa 25 tokens. E aí, você vem aqui, comprou e comprei no shopping. Vai vir aqui para o Inventários. Então, aqui nessa aba aqui que a gente tá agora, é onde vai mostrar os seus pintos, suas chotas. Aqui no Mais Box, é onde vai tá a box que você comprou, que vou abrir agora com vocês. E aqui no Cemitério, é onde vai aparecer os NFTs mortos. Os pintos muxos, né, mulher? Chega uma idade que não levanta mais. É assim mesmo. E aí, não tem. O jogo não tem Viagra, gente. Muxou com o Zéu. Que assim, o NFT, ele acaba. Você compra o NFT, ele dura 50 dias ou 45 encontros. Ou, né, 45 ações, assim, na cama, né, mulher? E aí, por exemplo, por que 50 dias e 45 encontros se é um encontro por dia? Porque vamos supor que foi viajar. Você foi viajar na sexta, voltou na segunda e não jogou, né, sabe, no domingo. Você tem aí 5 dias bônus pra você perder e esquecer o farm. Então, né, 45 encontros equivale a 45 dias. Você tem 5 dias de sobra aí, caso você perde algum dia aí por estar ocupado, né, mulher? Não conseguiu jogar. Então, enfim. Entra aqui no Cemitério. Então, o jogo, né, faz que você faça a recompra dos NFTs, que é ótimo pra queima, né? Não fica aí, vai, compra uma vez só e farma eternamente. Que é o que acontece em todos os jogos que a moeda despenca, né, mulher? Porque o NFT não acaba. E aqui nesse jogo, ele acaba assim, o pinto fica murcho, cai e um beijo pra você. Então, vamos abrir aqui a minha box, babarizante. Vamos ver. Espero que o YouTube não acabe com a minha monetização. Mulher, veio um épico. Gente, veio a chitar arrombada, meu Deus. Gente, é um suto, mulher. Meu Deus, a minha monetização vai embora com esse vídeo. Ai, meu Deus. Então, agora já vem aqui nas sexes. Tá aqui. Ele é LGBT friendly, né? Você pode fazer pepeca com pepeca, né? Mas eu gosto até do coisa, né? Então, eu vou fazer um heteronormativo mesmo, tá? Então, aqui já fala a data que expira a minha pepeca. Então, ela fica murcha no dia 18 de maio. Inclusive, até parece muito pro aniversário. Aqui a quantidade de dates, ó. Então, eu não fiz nenhum date. E aqui a quantidade que eu ganhei com ela. Então, eu vou botar aqui que eu vou fazer meu date. Meu date diário. E aí, ó. Quando as linhas, elas se tocarem a linha rosa com a linha azul, você clica ou você aperta a barra de espaço. E toda vez que elas se tocarem, você vai clicando. Se você clicar aquela separada, você vai perder ponto. Vai ganhar menos dinheiro, gente. E aí, no final, ele mostra o ranking de quanto você ganhou. E quantas vezes você acertou. Se você deu perfect, se deu tudo valorizante. E é sobre isso. Então, bora. Eu vou clicar com o mouse mesmo, ó lá. Tá chegando. Chegou. Cliquei. Deu um coração. Agora espero. Vai embora. Volta. Quando chegar de novo. Clico. Coração. Pá. Eita, moleque. Olha a rola, meu Deus. Clico. Deu bom. E aí, eu vou clicando. Tá, veja. Já rápido. Depois, assim, de um minuto. Mais ou menos. Menina, vai ficando maior na tela. Meu Deus do céu. Gente, tirem as crianças da sala. Meu Deus. Olha, vai lá meia chota. Meu Deus. Gente, eu joguei tudo. Uma carreira. Meu Deus. Ai, meu Deus. Rank S, special, né? O rank maior. Eu ganhei 69 sex. Então, 69 sex. Quanto que eu... Quanto que vale 69? 69 sex. Ganhei quase 2 dólares. Se a moeda subir, eu teria ganhado mais. Se a moeda descer, eu vou ganhar menos. 2 dólares. 2 dólares por dia. Pra 61 dólares, que foi o que vale, né? Uma caixa. E que vale 60. Então, são mais ou menos 30 dias aí de... Pra você ter o seu payback de volta, né? Se você ganhar em torno de 2 dólares por dia, você precisa de 60. 31 dias. 31 dias bateria. Coisa aí, como ele dura 45 encontros. Então, você teria... 31 dias, você teria mais 14 encontros de lucro antes de ter que comprar um novo NFT. Eu acho que essa daqui... Tentei isso, gente. Eu acho que é... A economia, ela é sustentável, viu, gente? Tá babado. Agora tem que esperar amanhã pra fazer outro date. Rapidinho, gente. Aqui, ó. Bati um minuto. Terminei. Um beijo pra vocês. E é isso, gente. O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Tem aqui a parte do minigame. Vamos jogar um minigame? Eu tô aqui com 3 ingressos do minigame. Que é o que tem no airdrop. E aí, você vai botar aqui, ó. Pô, clique, ó. Eu tenho... Eu não sei. Acho que são 15 ferramentas. Será que eu clico no new game? Eu clico no new game. Aí tem que gastar 1, né? Olha lá. Ganhei 15. Gastou 1, né? Ganhei 15. Aí eu tenho 15 pra acertar. Eu não sei se eu vou dar bom nesse negócio. Eu vou clicar aqui, ó. Vamos ver. 4. Então, aqui em volta tem 4 recompensas. Porque aqui ele tá falando em volta. Tem 4 recompensas. Igual o campo de minado. Eu vou tentar aqui do lado. Aqui deu bom, ó. Aqui já ganhei 3. Tá vendo? Agora, aqui tem 4. Eu vou tentar aqui na diagonal. Vamos ver. A diagonal não deu bom. Não deu lucro, não. 3. Então, 3. Mas 1 já foi aqui, né? Então, aqui tá meio ruim. Acho que eu vou abandonar essa área aqui. Vou vir pra essa. 1. Nossa, essa área ficou ruim, hein? Só tem 1 prêmio em volta. Vou tentar aqui, então. Vamos tentar aqui. 2. 2. Deu ruim. Acho que eu vou tentar aqui, ó. Porque esse aqui tá falando que tem 4 prêmios em volta. Então, a chance é boa aqui, né? Vamos tentar aqui. 25, mulher! Ah, isso, mulher! Eu sou bom nesse trem, viu? Aí diminuiu, ó. Agora só tem 3. 3 babadas aqui. Mas aqui é bom eu continuar, ó. Porque aqui 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 2 não tem e 4 tem. Então, a minha chance é boa. Vou tentar aqui. Vamos ver. Aqui ganhei mais 1 dólar. Mulher, eu já tô no lucro, já. Mulher, 3. Hum, 3, 3. Acho que eu vou tentar aqui, ó. 3 é prêmio e 2 não é. A chance aqui, 2 tá muito. Vou tentar aqui. Vamos ver. Mais 1 dólar. Mais aqui. Tô secando a pool de liquidez. Vamos ver. Aqui 2 prêmios. Então, aqui é a chance de 50%, né? Aqui, ó, 2. Aqui em volta tem 2 prêmios. Então, aqui tem 4. Então, 50% de chance. Acho que é uma chance boa. Eu vou botar aqui, ó. Porque aqui do lado 3, o 3 também tem bastante chance. Vamos ver. Mais 1 dólar. Babarizei. Mais 1 dólar. Babarizei. Vamos ver. Acho que eu vou tentar aqui, de ó, aqui embaixo. Não sei. 2 é pouca chance. Tem muito quadrado, né? Vou tentar aqui. Vamos ver. Aqui não deu em nada. Então, aqui dá bom, ó. Porque aqui só tem 3 capacidades. E com certeza... Eu acho que eu vou tentar aqui, ó. Porque aqui, ó, tá vendo? Tem prêmio na volta toda, ó. E os dois só tem 2 espaços nessa volta desses dois. Então, aqui é prêmio também, ó. 3 prêmios. Tá vendo? 34. Gente, eu tô babarizando. Eu jogo muito de... De... Campo Minado. Eu babarizo. Ó. Aqui, ó. Só tem uma volta. Só tem 1 na volta dele que tem prêmio. Então, aqui tem prêmio com certeza. Ó lá. Mais 1. Tá vendo? É, garoto. Eu babarizo nesse jogo. Aqui... Aqui já é dificuldade. Aqui pode ser que é 50% de chance, ó. Só tem... Só tem esses dois e só 1 prêmio. Então, eu vou botar aqui no meio. 1. Aqui acertei, ó. Aqui zerou. Aqui não tem prêmio, ó. Aqui se eu botar aqui, eu vou errar. Aqui não tem prêmio. Essa volta aqui não tem prêmio. Aqui só tem 1 prêmio. 5 chances. É pouca chance. 2. Vou tentar arriscar por aqui. Botar aqui pra abrir mais campos. 3. 3. É, vou arriscar aqui porque aqui tá difícil mesmo. 3. Ganhei 1, ó. E aqui era onde estavam os outros resultados. Então, gente, aqui eu babarizei. Quem investiu, ó. 25. Ganhei 37. Ganhei 13. Tá passada que eu jogo muito de campo dominado? É, gata. Babarizei. Então, depois eu vou jogar meus outros dois tickets. Babarizantes. Vamos ver quanto eu faço. E é isso, gente. Acabei com a vida do jogo, né? Olha, eu fiz 37 moedas. Mais o que eu fiz no outro. Cadê o inventário, não? É... Wallet. Rewards. Aqui, ó. Eu posso dar o claim. Só que se eu der o claim, eu vou perder, né? Porque tem 50% de taxa. Então, eu tenho que esperar passando os dias. Até zerar a taxa pra eu dar o claim bom, entendeu? E aqui já tem o prêmio direto lá do minigame. E aí, gente? O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, gente. Eu quero ficar... Eu quero ficar sabendo do babado, tá? Então, é isso, gente. O vídeo ficou por aqui. Não esquece de deixar o like. Um beijo pra vocês. Até a próxima. E eu fui! Tchau, tchau.